Longe TibiaPapo.com.br Os melhores produtos de Tibia, link na descrição Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao TibiaPapo E hoje você vai dropar uma Falcon Sigla Como eu tô precisando disso em Dibra Nesse Tibia News nós vamos comentar os assuntos mais falados da comunidade tibiana durante a semana Vamos falar sobre Summer Update Vamos falar também sobre o primeiro level 2000 em servidor PVP E é do Brasil, viu? E além disso vamos conversar sobre algumas fofoquinhas que estão rolando Bora lá No PVP versão 12.86 Host brasileiro sem lag, mapa global VIP por um preço justo e acessível Com comandos únicos, sistema de token de segurança, save backpack Sistema de prisão, diversas funcionalidades na store Todas as novas sprites e mapas completo, daily reward funcionando E todas as características do global, só que bem melhorado Tá cansado de jogar o global? Vem jogar o CalibraOtico comigo E a abertura vai ser dia 11 do 6 Bora jogar comigo Link na descrição Sabe que eu nem preciso te falar que o melhor lugar pra comprar coisa é no moedas O moedas tem o melhor preço, a melhor entrega E utilizando meu link na descrição Participo do sorteio 250 do TibiaCoin toda sexta Link na descrição E também o melhor site de apostas é o TibiaBlackjack Único que aceita TibiaCoin e várias criptomoedas Bora apostar e maximizar seus lucros? Link na descrição É isso mesmo que vocês ouviram lá no início do vídeo Nós temos agora o quinto level 2000 do Tibia Nós temos agora que é o Tobeck, o Commander, o Atalas de Magnificent Todos eles são de non-PVP Só que agora nós temos o primeiro jogador level 2000 em servidores de PVP em geral Que é o Dejair Arrogante que joga em Ferobra Que por sinal é um servidor que está em Pelego Então talvez nós podemos ver futuramente o quanto um level 2000 consegue tankar dentro do Tibia Parabéns pro player que conseguiu pegar essa grande meta de level 2000 E é o primeiro jogador level 2000 em servidor PVP Coisa que a gente nunca achou que ia chegar Era chegando Porque o Tibia é isso O Tibia é uma evolução e constância Se todo dia você depositar experiência no seu chart Daqui um dia você vai estar assim Brincadeira, vai demorar pra caramba pra você Igual a mim também vai demorar teu level 800 trabalha a tempo E uma coisa interessante é que já que o servidor está em Pelego A gente vai ver quantas pessoas precisam pra derrubar um level 2000 Você pode ter certeza disso Como está rolando Pelego meu parceiro A galera vai querer ir em cima pra ver se o level 2000 consegue ir de vez Igual aquela cena do Batman do Super Homem Aí naquela cena toda terça e tal Mas é, vai blindar meu parceiro E nós tivemos o primeiro teaser do Summer Update semana passada Foi um teaser muito maduro da parte da Cipsoft É uma cidade nova, vigésima cidade dentro do Tibia O que significa que a galera do Sharlov, tipo eu brincadeiro Eu, Sharlov? Só porque eu tenho a Ladybug, só porque eu tenho o livrinho Só porque eu faço as quests mais boba do Tibia Isso não é Sharlov, não que isso Então a galera do Sharlov, tipo eu Vai conseguir pegar o Outfit Discover Full E além disso, essa nova cidade do Tibia Promete ser a casa do level médio O level 300, 400, 500 Vai ter uma nova casa dentro do Tibia Essa é uma jogada muito interessante da Cipsoft E você consegue ver que com essa cidade Ela deu uma ouvida melhor na comunidade Tibiana Que pediu uma cidade pra level médio Já que a gente tá travado nas mesmas hunts há muito tempo Eu achei uma jogada muito madura da Cipsoft No primeiro teaser, ela acertou bem nessa cidade E também ela prometeu três features de qualidade de vida Então talvez nós teremos a qualidade de vida aumentada Olha o tanto que eu acordo pensando em Tibia Eu sonhei que nós teríamos um sistema de auto-loot E separação de itens da Stash Ruidijin, Ruidijin, Hashi Claro, é sonho, mas vai que acontece E o primeiro teaser dessa semana Vai ser um teaser relacionado a mudanças na qualidade de vida E eu espero que mude mesmo, viu, Cip? Porque se vier que ele gosta de deixar o bichinho vermelho Pelo amor de Deus É legal, mas né? Vamos falar, mas vocês deram errado aí no Inter Update Só que eu tô meio animado sobre esse update Porque ela prometeu também áreas pra level mais alto E áreas pra level médio Então vai agradar grego e troiano Ah, mas e as áreas level baixo do Tibia? Já tem muito lugar, cara, pra level baixo Vamos ser sinceros Dentro do Tibia hoje nós temos uma vasta gama de restos pra low level Só que o maior problema hoje do Tibia tá no mid-level Lá no level 300, aqui 600 A galera tá travada Então eu achei uma jogada bem interessante da Cipsoft Eu achei uma coisa bem legal Outra coisa que eu quero comentar nessa Tibia News É que um tópico no Reddit bombou muito essa semana Que é sobre o teste server Um cara postou lá Eu acredito que o teste server inicialmente Como ele é aberto por pessoas que são escolhidas pela Cip Essas pessoas deveriam fazer um formulário pra Cipsoft E nesse formulário você dá a sua opinião sobre o que você fez dentro do teste server Como foram as quests E você poder dar nota pra isso E isso eu achei uma coisa justa Sabe por quê? O teste server deixou de ser sobre testar as coisas Para se tornar sobre correr em lugares Ah, vão aprender a correr livraria Vão aprender a correr soul war Lugares que eu nunca fui Será que eu sobrevivo? E as pessoas esquecem o principal do teste server O teste server é sobre testar É você testar as quests novas Você testar as antes novas Você testar os itens novos E você produzir sobre isso alguma coisa Tô nem falando pra YouTube não Tô falando também pra lives e afins A Cipsoft, ela abre o teste server Porque ela quer o feedback daquelas pessoas que testam E eu acredito que seria legal mesmo se a Cipsoft desse uma filtrada nas pessoas que testam Uhul, Ricardinho Tá todo rouco porque passou o final de semana brincando com a gente Mas agora você tem que pagar Ou você paga Ou vamos pegar o seu hotworm Que isso, mas eu não vou pagar assim Vem, me ajuda aí, cara Com apenas 2 reais por mês O dinheiro de um cafezinho Você ajuda a manter o canal que tem do diário pra vocês Conhece loja de dicas e afins E acesse o grupo do WhatsApp com mais 250 tivianos E um salve aqui no vídeo Um salve pro Paulo Henrique Pro Diego Santini Pro Bruno Henrique Pro Enzinho Styler Pro Rafael Carrano Pro Edson Tonetti Pro Danilo Max Muito obrigado, irmãos Porque é tibiano Ele apoia tibiano E o principal A Cip acompanha fielmente o fórum O fórum do teste server É um lugar onde todo mundo expõe suas críticas Onde todo mundo expõe as suas opiniões E a Cipsoft, por mais que ela dê moral pra isso Por mais que ela veja isso A gente sabe que tem algumas coisas dentro do teste server Que altera do nada sem seguir a opinião do público O que eu estou esperando desse teste server? Eu estou esperando o teste server estável Eu estou esperando o teste server que a Cipsoft nos escute E eu estou esperando o teste server com uma comunidade que queira testar Nós estamos há muito tempo sem uma nova cidade dentro do Tibia Nós estamos há muito tempo sem poder observar uma nova cultura de criaturas dentro do Tibia E agora nós temos tudo isso nesse momento Eu estou muito animado com o que pode vir Só que também eu estou muito receioso Porque quanto maior o update Mais bugado vem as coisas A gente sempre tem que lembrar disso Em um update pequeno, igual o update da Forja Nós viemos com as criaturas demoníacas e influenciadas bugadas Elas nasciam lá na China Nasciam em um lugar que você não tinha acesso Então a Cipsoft vai ter que lançar um teste server mais longo Dependendo da quantidade de conteúdo que ela for colocar É muito importante a gente testar as coisas do teste server E vocês podem ter certeza que tanto aqui no canal Tibia Pá Quanto no canal Tibia Tips Nós teremos tudo sobre o teste server Eu vou fazer uma cobertura completa nos meus canais Até mesmo no Insta, até mesmo nas lives Sobre o conteúdo do teste server Porque eu acredito que esse teste server é muito importante para a nossa comunidade Para a gente poder ver o desenvolvimento De como vão rolar as coisas para o próximo update E esses foram os assuntos mais comentados da semana Se você viu o vídeo até aqui, escreva O primeiro level 2000 brasileiro Que eu vou deixar aquele coraçãozinho Eu sou o Ricardo Seja bem-vindo ao Tibia Papo